Um homem de 23 anos foi preso, suspeito de roubar o aparelho celular da irmã e vender em uma boca de fumo. O roubo aconteceu em uma residência na rua Tucano, no setor Maracanã. A mulher, que é uma cadeirante, disse que o autor do crime seria o irmão. Com as buscas, o suspeito Francisco Ronaldo da Silva foi detido. O homem teria confessado o crime e disse que tinha trocado o celular em uma boca de fumo. Recebemos um chamado da vítima, que é a cadeirante. Segundo a mesma, seu irmão, que tem poucos dias de saída da cadeira, cumpria a prisão há bastante tempo, saiu e subtraiu seu aparelho celular, informando onde possivelmente estaria o seu irmão. Efetuando o patrulhamento com as características, conseguimos abordar o mesmo e com ele já não se encontrava o nosso celular. No entanto, o mesmo informou que tinha trocado em uma residência o droga. Deslocamos até a residência, a proprietária nega que tenha comprado esse aparelho celular. No entanto, o autor afirma categoricamente que tenha vendido esse aparelho celular. Francisco já tem passagem por homicídio em Araguaína, onde teria matado a vítima usando machado. Francisco tinha saído da cadeia recentemente. A polícia, na mesma ocorrência da noite, encaminhou para a central de flagrantes uma pessoa suspeita de ser o receptador do celular roubado. Fizemos a detenção da pessoa, que possivelmente foi a que comprou, que receptou esse aparelho celular. O autor e a vítima aqui estão apresentando a DP de flagrante para ser feitos os procedimentos cabíveis. Segundo mês tem passagem já por homicídio e outros crimes afins. Obrigado. 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 Obrigado.